O prazo para declarar o imposto de renda encerrou no último dia 30 de abril e nesta segunda-feira a Receita Federal informou que no Amazonas o número de declarações superou a meta estabelecida para 2015. Orestes Litaif. 27 milhões e 800 mil pessoas em todo o Brasil fizeram a declaração do imposto de renda. No Amazonas cerca de 325 mil contribuintes fizeram a declaração dentro do prazo. Os detalhes com o Leonardo Barbosa, ele que é delegado da Receita Federal no Amazonas. Leonardo, quem fez a declaração e precisa retificar esses dados pode fazer isso? Sim, foi aberto o prazo hoje pela manhã para os contribuintes que porventura esqueceram alguma informação, lembraram de alguma outra fonte ou algum pagamento que foi realizado. Foi aberto o prazo agora para apresentar uma retificadora. Então o contribuinte utiliza o mesmo programa, a menos que seja disponibilizada alguma outra versão nos próximos dias pela Receita. Utiliza o mesmo programa, precisa informar o número do recibo da declaração original que foi entregue, complementa a informação que faltou ou corrige a informação que foi apresentada e transmite normalmente. Essa entrega da declaração retificadora, ela é feita exclusivamente pela internet, assim como a declaração original. Leonardo, quem não fez a declaração pode fazer ainda, mas o contribuinte paga uma pena. Que pena é essa? Isso. A partir de agora, as declarações originais que foram entregues fora do prazo estão sujeitas a uma multa de 1% do valor do imposto devido na declaração. Então 1% vezes o número de meses que o contribuinte demorar para entregar essa declaração. No caso, os que entregarem já de imediato, a multa mínima é de R$ 165,74. Qual é o site da Receita Federal? O site é www.receita.fazenda.gov.br. Nós temos um perguntão à disposição do contribuinte com mais de 700 questões já respondidas sobre o imposto de renda. E também temos o extrato da situação do processamento da declaração, que é importante o contribuinte acessar para acompanhar o processamento da declaração, não saber se ela, porventura, está em malha e a razão dela estar em malha, né? Que nesse caso ela tem a possibilidade de apresentar uma retificadora para corrigir a situação que levou a declaração dela para malha. Obrigado, Leonardo, por suas informações. Orestre de Taif, para o Banho de Cidade. Música Música